7 lugares para você conhecer em Florianópolis. Pessoal, como você sabe, em Florianópolis tem 42 praias, então realmente tem muito, mas muito lugar para conhecer aqui dentro da ilha. E hoje eu vou estar falando sobre 7 lugares que você precisa conhecer aqui em Floripa. E pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente eu vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na famosa Ilha da Magia. Também te inscreve no canal do Loucos por Floripa aqui, porque eu lanço vídeo toda semana com conteúdo sobre Florianópolis, tá galera? E que tipo de conteúdo são esses? Eu dou dicas aqui de Floripa, mostro praias, trilhas, também ensino muita gente a vir morar aqui em Florianópolis, tiro dúvidas como aluguéis, preços de restaurantes, supermercados, enfim pessoal. Todo tipo de informação relacionado a Florianópolis eu posto aqui no canal do Loucos do Floripa. Se isso for do teu interesse, não perde tempo, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, que você deixando seu like você vai estar ajudando o meu vídeo a ser propagado para mais pessoas. Então, bora para a primeira dica do vídeo. E a primeira dica de lugar que eu vou dar para vocês aqui é a Cachoeira do Poção, tá galera? A Cachoeira do Poção fica localizado mais ao centro da ilha de Florianópolis, no bairro do Córrego Grande. É um lugar incrível, é uma trilha de 15 minutos, de 15 a 30 minutos, obviamente vai depender muito da velocidade que você vai ir, enfim. Mas é uma trilha bem tranquila de se fazer, a Cachoeira do Poção em si é incrível. Para quem não sabe, Florianópolis tem sim algumas cachoeiras, inclusive essa, a Cachoeira do Poção, é uma delas, tá? Então você precisa conhecer essa cachoeira. Pessoal, fora a Cachoeira do Poção também tem uma cachoeira na Praia da Solidão, tá? Eu já fiz essa trilha, é uma trilha incrível, bonita, também dá mais ou menos de 15 a 30 minutos a trilha. E ela se inicia na Praia da Solidão, tá? Então é um lugar muito, mas muito bonito para você conhecer. Então fica aí minha primeira dica para você conhecer a Cachoeira do Poção e também se tiver tempo, dando uma dica bônus já no início do vídeo, você também conhecer a Cachoeira da Praia da Solidão. Outro lugar que você não pode deixar de conhecer é a Ponte Ercílio Luz, tá? A Ponte Ercílio Luz é o principal cartão postal aqui de Florianópolis. E para quem não sabe, a Ponte Ercílio Luz geralmente aos domingos ela é fechada para a galera poder andar por ela, mas fora isso você também pode andar normalmente pela Ponte Ercílio Luz em dias de semana, tá? Ela tem um caminho para pedestre e também para ciclistas, tá? Então um ótimo lugar de vocês irem conhecer também é a Ponte Ercílio Luz por ser o cartão postal aqui de Florianópolis. Eu já fui na ponte, é muito, muito bonito o visual de cima, realmente é incrível. Então fica aí minha segunda dica de vocês, para vocês, de lugar que vocês precisam conhecer aqui em Florianópolis, com certeza é a Ponte Ercílio Luz. E terceira dica de lugar aqui que você precisa conhecer em Florianópolis, com certeza é as Dunas da Joaquina, pessoal. Galera, as Dunas da Joaquina é um lugar muito bonito, galera, muito, muito bonito. As Dunas da Joaquina ficam bem na entrada da praia da Joaquina, do lado direito, você chegando, você vai ver que já no canto direito você já vai enxergar as Dunas gigantescas. Lá tem Sun Board também, que são aquelas pranchas para você deslizar na areia, né? E é bem divertido também, as Dunas em si são muito bonitas, elas são gigantescas. E lá de cima das Dunas você tem um visual totalmente privilegiado da praia da Joaquina. Eu super aconselho você ir lá, porque dá para tirar algumas fotos muito, mas muito bonitas, tá? E já aproveitando que você vai estar nas Dunas da Joaquina, de quebra você já pode curtir a Praia da Joaquina, que também para mim é uma das praias mais bonitas aqui de Florianópolis. Com certeza é a Praia da Joaquina, tem algumas pedras lá para vocês conhecerem, tem alguns restaurantes também na beira da praia, o lugar em si é sensacional. Então fica aí minha terceira dica, as Dunas da Joaquina. Quarta dica de lugar que você precisa conhecer aqui em Florianópolis, é a Ilha das Campanhas, tá, pessoal? Para quem não sabe, a Ilha das Campanhas é uma parte que divide a Praia da Armação da Praia do Matadeiro. Para mim, com certeza, é um dos lugares mais bonitos aqui de Florianópolis. Para ser sincero para vocês, é o meu lugar favorito aqui da ilha. O lugar é muito, muito, muito bonito. Vocês não têm ideia, a vibe que o lugar passa em si é muito boa. A energia do ambiente é incrível. Eu adoro de verdade ir nesse lugar. A Ilha das Campanhas, para você ter noção, o lado esquerdo fica a Praia da Armação. Você atravessa, tipo, uma pontezinha de madeira e chega nessa ilha das campanhas. Ela é pequenininha, você pode ir andando e você sobe lá em cima e tem todo o visual privilegiado do sul da ilha. Enxerga o lado esquerdo toda a Praia do Matadeiro e o lado direito você consegue... Perdão, o lado esquerdo você consegue enxergar toda a Praia da Armação e o lado direito você enxerga toda a Praia do Matadeiro. Fora isso, você tem o visual lá de cima do Morro das Pedras, consegue enxergar até a própria Ilha do Campeche. E Campeche, fora isso, o lugar em si, ele não é pequeno assim. Você tem bastante coisa para enxergar, tem muita paisagem no lugar, tá? Tem as piscinas naturais também da Ilha das Campanhas, que é um lugar incrível. Você consegue enxergar alguns peixes no meio das pedras. O lugar em si, de verdade, é muito bonito, tá, pessoal? Fora isso, você consegue tomar um banho também no trapiche da Praia da Armação, tá? É um trapiche bem bacana também, que de quebra também fica onde saem os barcos para a Ilha do Campeche, que me perguntam muito sobre isso, tá? Também sai desse trapiche aí do lado da Ilha das Campanhas. Então fica a minha dica aí para você. Você precisa conhecer a Ilha das Campanhas se você vier aqui para Florianópolis. Mas lembrando vocês que eu faço esse passeio para a Ilha das Campanhas também, tá? Eu faço roteiros turísticos aqui em Florianópolis. Se tu tiver interesse nos meus roteiros turísticos, vou deixar o arroba no meu Instagram aqui, loucosprofloripa. O link do meu Instagram tá na descrição aqui do vídeo, tá? Você clica ali, me segue lá no Instagram. Se você tiver interesse em fazer algum passeio comigo, diz que veio pelo canal do YouTube aqui, que eu vou te dar um baita desconto. E bora conhecer esse lugar aí, que eu tenho certeza que você vai adorar também, beleza? Então fica aí a minha quarta indicação para vocês, a Ilha das Campanhas. E pessoal, a próxima dica de lugar que eu indico vocês irem é no Dômen da Oração. Para quem não sabe, o Dômen da Oração é uma trilha que você faz no canal da Barra da Lagoa. O lugar é incrível. É um lugar histórico aqui de Florianópolis, tá? O Dômen da Oração é um lugar onde tem várias pedras posicionadas, tá? E dizem que ali é um ponto energético muito forte aqui na ilha. É um lugar histórico aqui também, tá? Os antepassados que deixaram essas pedras ali. Fora isso, o lugar tem um visual muito, mas muito bonito, tá? Então se você curte mais essa parada de energia, enfim, essa parada mais bística, eu te aconselho a fazer essa trilha do Dômen da Oração, porque o lugar em si é um ponto energético. Fora isso, é um lugar muito bonito para você conhecer também, tá? Então fica aí a minha dica fazer a trilha do Dômen da Oração também. Sexta dica de lugar que você precisa conhecer aqui em Florianópolis é o Mirante da Lagoa da Conceição, tá? O Mirante da Lagoa da Conceição é muito bonito, tá? Você tem um visual de toda a Lagoa da Conceição, você consegue enxergar o Rio Tavares, um pedaço da Ilha do Campeste lá de cima, toda a Praia da Joaquina e uma parte da Praia Mole, tá? Então o Mirante da Lagoa da Conceição é muito, mas muito bonito, tá, pessoal? Também é um lugar bonito de você ir à noite, porque à noite, se você tiver sorte de vir um dia que tiver lua cheia, você vai ter um visual incrível da lua lá de cima desse Mirante, tá? Então fica aí a minha indicação de lugar que você precisa conhecer se vir aqui em Florianópolis, é o Mirante da Lagoa da Conceição. A minha sétima dica aqui também é um Mirante, poucas pessoas conhecem esse lugar, que é o Mirante da Praia Brava, tá? Pra quem não sabe, a Praia Brava fica no extremo norte da Ilha de Florianópolis e lá de cima, antes de você entrar na Praia Brava, você tem que subir e descer o morro e em cima desse morro do canto direito existe um Mirante que é muito bonito, inclusive lá a galera pratica muito o esporte de parapente, a galera pula de parapente lá, enfim, então é um lugar bem, bem bonito pra você conhecer também e é um lugar pouco falado aqui em Florianópolis, eu sempre procuro trazer lugares novos aqui pra vocês conhecerem, tá? De quebra, você indo no Mirante da Praia Brava, você também pode ir para a Praia Brava, que é um lugar muito bonito também, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o Mirante e a própria Praia Brava, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lembrando vocês que eu tenho um perfil no Instagram que se chama Loucos por Floripa, segue meu arroba aí, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo aqui, se tu tiver interesse em fazer algum desses passeios, desses lugares que eu falei aqui no vídeo, lembre-se que eu faço, tá? Então me chama no direct do Instagram lá, que eu passo os valores pra vocês, tá? Inscritos aqui no canal, tem desconto nos passeios comigo, é só você avisar isso, beleza? E pessoal, vou deixar duas dicas de vídeos pra vocês continuarem assistindo aqui, a primeira dica de vídeo é 7 praias com um mar calmo pra você curtir com as crianças, e outro vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui é o passeio que eu fiz no barco Pirata de Canas Vieiras, tá? Vou deixar esses dois vídeos aqui pra vocês, bora maratonar meu canal aí, até o próximo vídeo, fui! E aí